As almofadas doadas a partir do projeto Naninhas do Bem estão fazendo a alegria das crianças internadas no Hospital Maicê. As naninhas em formato de cachorrinhos são feitas por voluntárias e servem como companheiras das crianças durante a estadia no Hospital Maicê. Depois que a criança recebe alta, pode levar sua naninha para casa. A emoção das crianças ao receber o mimo toma conta no momento da entrega. Ela nunca espera ganhar um brinquedo ou algo assim de presente. E quando é oferecido, algumas já sabem, então já vêm para o hospital, ah, mas o amigo veio e ganhou, então já estão sabendo. Outras não. É a surpresa, né, de ganhar algo e que muitas vezes funciona como objeto de barganha, assim, ah, ó, eu te dou isso, aí não vai doer a picada, aí você vai, né, as enfermeiras acabam usando também isso. A alegria deles, né, companheirinho, né, ficam abraçadas, o sorriso é encantador deles. É muito gratificante. Interessados em ajudar podem fazer parte do projeto Naninhas do Bem em Caçador ou então com doações. O grupo é no Face, né, é Naninhas do Bem em Caçador. Só pedir para participar é adicionado. Também pode vir aqui no hospital trazer a doação de tecido ou fibra siliconada, que é o que a gente usa como enchimento. Ou também vir na oficina, que são nas terças-feiras, né, à tarde a gente faz a confecção desses Naninhas.